O que, bimbo? Você tá fazendo o que aqui, rapaz? Eu tô olhando a natureza. Que natureza o que, Marquinhos? Você tá olhando de pataçaia da minha? Não tô não, é porque... Eu tô olhando porque eu gosto de ver peliquita, eu gosto de ver aves, essa coisa. Aves o que, Marquinhos? Você é um menino muito pervertido. Eu tô olhando porque eu gosto de ver peliquita, eu sou otário e sabe o que é que... Você sabe o que é que a menina gosta, Bimbo? O que, Marquinhos? Eu gosto disso aqui, ó. Você tá doida, Marquinhos! Por um otágio, você tá olhando de pato da minha lopa! É, e da batita, tá? Inclusive ele me chamou pra dar também, agora eu não faço essas coisas, não. Você vai apanhar pra vender esse homem! A parte desse vagabundo! Que é essa cara do homem, seu vagabundo! Intervestido! Sou coisa errada! Pode ficar tranquila, Tata, que eu tô aqui! Pode suprir de novo que eu vou ficar olhando pra ninguém olhar pra... Você vai olhar mesmo? Eu olho, eu sou amigo! Eu sou amigo! Eu sou amigo! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5... 4... 3... 2... 1... Ah, meu carro é velhosa! Eu sou rico, 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 rico de marré! Eu sou pobre, pobre, pobre de marré! Desse! Uh, meu carro novo! Uh, ele é bonito, azulzinho! É lindo! Deixa eu brincar um pouquinho! Sai! Você nunca vai brincar com meu carro porque você é pobre! Existe dois tipos de pessoas na sociedade. As ricas e as pobres. Eu sou milionário e você é o que, Negeba? O pobre! Acertou! É rápido ele! Ô, fechou brincada! Brincou o quê? Você nunca vai brincar comigo! Cala a boca! Você é pobre, imundo, desgraçado! Você, ó... É dinhoso! Pisa na cabeça da serpente! Toma, desgraçado! É, né? Dê licença, então, vai! O quê? Dê licença, você é turdo! Passe porque a quadra é pública! Tô mandando você dar licença do meu carro! Ladrão roubou o carro! Aqui, ó moço! Eu roubo o quê? O rapaz da moto! Aquele rapaz da moto! Aquele rapaz da moto! Aqui, o ladrão! Aqui! Eu não roubei nada! Foi meu pai que me deu! Aonde? Eu duvido, seu ladrão de pai! Ainda rouba o pai! Escomungado! Silêncio aí! Escute! Pegou, mas roubou! Roubou! Não sabe dirigir! Meu pai me ensinou! Você abriu, Negeba! Você é doido! O pai de Negeba, ele é... Eu tô com rapida! Oi, seu franelinha! Eu sou rico, rico, rico de marré, marré, marré! Eu sou pobre, pobre, pobre de marré desse! Na próxima vez, você lava os pneus direito! Ai, Gruglu! Você tomou um banho! Agora tá limpinho! Bora, menina! Isso aqui é um assalto, viu? É um assalto? É sim! Eu não tenho nada para te dar, não! Eu quero é o urso! Me deva! Não, não, não! Me deva! Me deva! A água tá quente! A água tá quente! Não, 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 pô. E Castanete! 池 Luigi! Você é meu, Helho! Carol, não! Eu sou erradão! Me dê um celular de prata! Me dê logo! Me dê! Aqui é um assalto! Corra, porra, porra! Vem da cunha, porra! Olha aí, seu perro, você fez! Achei ideal! Achado nem roubado, quem perdeu foi escarabra! Meu em céu, Negueba, meu em céu! Vem aqui no dinheiro que eu vi! Você é todo entrão, rapaz! Eu não colei nada com você! E você é muito ruim, Negueba! O dinheiro quando acha assim tem que ser dividido! Cadê o coração bondoso do meu amigo magrinho? Não interessa, mas vem cá! É o que? Você é bom em guardar segredo? Eu sou, 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 sou! Eu sou o segredo em pessoa, Negueba! Negueba, minha boca é um eclair! É um cadeado! Bora, bora, me dá aqui, você quer falar o que? Oh! Se você é bom em guardar segredo, eu vou dividir todo junto com você! A gente tá rico! Vamos comprar biscoito! Bom, mas é o seguinte, eu não gosto de gastar dinheiro na pobreza, então eu vou pentear meu cabelo! Ei, tá logo, viu? Não demore não, pai! Sai daí, seu Negueba! Meu e seu, meu e seu! Meu e seu! Sai daí, rapaz! Não tô nem com biscoito aqui, não! Eu tô falando isso, não! Eu tô falando é dos delas que você tem escondido aí! Pode dividir! Oxe! Quem foi que te contou? Eu não falei pra ninguém! Onde? Salava salão! Contando pra todo mundo a bestarada! Ah, seu Falco! É isso mesmo! Negueba tá trilionário! É! É! É o primeiro trilionário do mundo! É! É! E ele falou que vai dividir tudo com a gente! Entendi! Tá jogado também! Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó! Meu Negueba! Meu e seu! Meu e seu! Meu e seu! Aqui é o que eu sei guardar segredos! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Oxi! Que viagem!